Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Belezinha? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Val Clark Jr. E eu aí junto com o parceiro Gilberto Leal, viemos disponibilizar para vocês o Autoblim aí na sua versão 0.9.0 Um final mod aí para você estar utilizando em seu Playstation Classic Mini com a melhor base aí disponível da internet, tá bom? Então se você quer saber de tudo e de como tá fazendo esse download e como tá colocando jogos em seu Playstation Classic Mini Fica comigo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora Bem pessoal, vamos ao que interessa, tá? Que é fazer um download aqui do Autoblim nessa versão Final Moda aí com a melhor base disponível na internet aí, feito pelo Gilberto Leal, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas Gente, é o seguinte, eu vou deixar aí para vocês na descrição desse vídeo, acessa aqui o blog, tá? Vocês vão aqui, não esquece de ler todo o conteúdo da descrição, então não fica aí moscando e leia todo o conteúdo aí para não perder nenhuma informação adicional que eu possa estar deixando aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui também disponível para vocês uma listinha dos emuladores e dos jogos, da quantidade de jogos que tem incluído aí nesse download, tá bom? Então vocês vão ver aqui, ó, download do Autoblim mais as ruins Clica nesse link do Encurtanet e vai fazer um download Se você tiver dificuldade em estar passando pelo encurtador, não fica moscando e vem aqui, ó, e dá uma olhadinha nesse link aqui Para estar ajudando a você a passar pelo encurtador, ok? Então vamos lá, o que interessa, tá bom? Depois de feito o download do arquivo, tá? Ele vai vir aqui zipado dessa forma Vocês vão clicar aí com o botão direito E vai em extrair aqui Depois de extraído, tá? Vai ficar dessa forma É só abrir essa pasta e vai vir com esses arquivos, tá bom? Vamos fazer o seguinte Antes de a gente copiar os arquivos Precisamos fazer o seguinte, tá? Se você já tem o seu HD aí devidamente formatado Não precisa modificar Deixa do jeito que tá Agora, pra você que tá chegando agora e não sabe como funciona Gente, você tem que formatar o HD OpenDrive, tá bom? Vai formatar ele nesse formato em NTFS, tá bom? E vai ter que colocar aqui no rótulo do volume o nome Sony, tá bom? Então vai fazer a formatação Lembrando que o HD você só vai poder utilizar na porta USB frontal do seu console Se ele tiver feito o módular para poder liberar a voltagem correta para utilização do HD, tá bom? Se você não fez, você só vai poder utilizar o pendrive E também você pode ter uma alternativa que é usar os cabos OTG, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco lá quando estiver funcionando o console para vocês Certinho? Então vamos ao que interessa aqui, ó Seleciona todos os arquivos que foram extraídos dentro da pasta Seleciona todos e vai em copiar, ok? E vai aqui, ó Dentro do seu dispositivo USB, pendrive ou HD Dependendo do que você estiver utilizando Vai clicar com o botão direito e vai colar Eu já tenho aqui os arquivos Eu não vou fazer a colagem para poder adiantar Mas vocês é só colar, tá bom? Ele é o autoblín Se você já tem, você pode também estar mesclando aí que ele vai estar substituindo, certo? Gente, aqui na pasta games, como todos sabem, fica os jogos de Playstation, certo? Mas nesse download não tem nenhum Aí fica a critério de vocês Depois de feito aí a cópia para o dispositivo USB Vamos lá no console Playstation Classic Mini Que eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa belezura Bem pessoal, aqui já com o Playstation Classic Mini ligado Ele vai acessar esse sistema aqui Com o seu HD ou pendrive conectado Eu estou utilizando o HD com o cabo OTG O cabo é igual a esse daqui Vocês podem também estar utilizando esse tipo de cabo aqui Que é o L Que é o OTG tipo L Encontrado aí facilmente no AliExpress, tá? Se você estiver utilizando o pendrive, pode utilizar na porta frontal Se estiver utilizando HD, só se estiver liberada aqui a voltagem na porta frontal Ou então usa o cabo OTG, beleza? Nessa tela aqui você vai apertar o X Para poder escanear o jogo de Playstation que você tem aí no HD ou no pendrive E apertando Start nós vamos acessar o AutoBlim normalmente Com temas, etc e tal, os temas que você tiver aí, beleza? Mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó Vamos voltar e apertar aqui o quadrado, certo? Para a gente poder estar acessando aí o Emulation Station, tá bom? Ele está aguardando aí, carregando as configurações Só aguardar E vai mostrar para mim aqui que eu tenho 24 plataformas, tá? De vocês vão aparecer menos Porque são os que estão disponibilizados nesse download Mas essa semana, tá pessoal? Eu vou estar disponibilizando para vocês aí Como eu falei anteriormente Um pack aí com vários emuladores Com mais de 10 mil jogos, certo? Aqui gente, vai ficar dessa forma Olha só Vai ficar dessa forma aqui para vocês E vocês podem estar utilizando aí, ó Olha só Aparece aqui as capinhas dos jogos, tá? Para você estar selecionando Esses daqui, os Capcom Play System Eu vou disponibilizar essa semana Vai vir aí para vocês, ó Jogos de Pac-Man, tá? Bait E Ops Street Fight, tá? Vai ter também aí do Doom E também do Dream Quest Do Game Boy, Game Boy Color Vários jogos para vocês Mega Drive Hack, tá bom? Master System Um bocado de jogos aí Que eu vou estar disponibilizando Essa semana para vocês, tá? Vamos fazer um teste aqui Com o do Dream Quest Por enquanto só tem um jogo, tá pessoal? Mas vamos fazer testes aí Para saber quais os jogos compatíveis Só fazer um teste rápido aqui Para a gente ver que está funcionando aí Sem problemas Olha só É uma qualidade ótima, né pessoal? É uma qualidade de imagem Pré-configurada aí com filtro E com Overlay Só baixar um pouco o volume da TV Ok E vamos jogar Perfeito a jogabilidade, tá pessoal? Creio aí que não seja muitos jogos Que funcionem bem Mas Vamos tentar fazer uma lista aí Para vocês Se você tiver alguma dúvida Deixe aí seu comentário Curta e compartilha Não se esqueça aí de se inscrever No canal, tá bom? Testado Então vamos Para outro emulador Do que ficou Aí para vocês Do Mega Drive aqui, tá? Aqui só tem rato do Mega Drive Para a gente poder aí Aproveitar Todos os emuladores Estão dessa forma aqui, tá pessoal? Bem bonitinho Com Overlay Para você usufruir Da melhor qualidade possível aí Com o seu PlayStation Classic Mini É isso aí pessoal Gostou desse vídeo? Curta e compartilha Não se esquece de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Até mais Valeu! Tchau!